Na Bahia, o serviço de travessia entre Salvador e Mar Grande foi retomado ontem. A primeira lancha saiu do terminal na ilha de Itaparica com cerca de 30 passageiros. Foi a primeira viagem desde o naufrágio da lancha Cavalo Marinho 1 na última quinta-feira. Mais de 120 pessoas estavam na embarcação que adernou cerca de 10 minutos após sair do terminal. No acidente, 19 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. O comandante da embarcação já foi ouvido pela polícia.